Um morador de rua de 25 anos foi preso após cortar uma escada e esconder, sabe onde? Dentro do Centro Pop. É dentro do Centro Dignidade. Durante a ocorrência, a polícia também prendeu um homem foragido da justiça por porte ilegal de arma. Veja. A escada, de aproximadamente 4 metros, foi encontrada no quintal do imóvel, onde funciona o Espaço Dignidade, conhecido como Centro Pop. Um morador de rua furtou a ferramenta a poucos metros do local. O funcionário estava sobre o seu veículo e ele estava almoçando. Ele parou para almoçar e deixou a escada no veículo na rua. E esse autor fez esse furto nesse local próximo à rua Zé Galo. A vítima ligou para a polícia militar, passou as características e o sentido tomado do autor foi sentido Centro Pop. Iniciou-se o patrulhamento e a equipe fez contato no Centro Pop, que havia informação que tinham jogado uma escada pelo muro e se encontrava lá dentro. Os funcionários disseram que não tinham conhecimento. A equipe entrou e no quintal, ali na área interna, próximo ao muro, localizou a escada. O autor foi identificado, conduzido a CPJ, autuado em flagrante. Logo na sequência, os policiais vistoriaram um terreno particular, onde existem barracas ocupadas por moradores em situação de rua e usuários de drogas. No local, um homem que estava com o mandado de prisão pendente foi levado para a delegacia. Essa já foi feita a prisão pela equipe da Força Tática, que tinha conhecimento desse indivíduo que frequenta as imediações lá, e feito patrulhamento e localizado. Esse autor aí, esse procurado pelo crime de porte ilegal de arma, sendo conduzido também e permaneceu à disposição da justiça. Os moradores da Vila Formosa estão cansados de viverem nessa situação. Desde que foi instalado o centro pop no bairro, os furtos e roubos aumentaram. Nesta semana, a Record TV mostrou que uma casa vazia foi invadida pelos criminosos. Com medo, a moradora havia deixado o imóvel há duas semanas. Os ladrões furtaram toda a fiação elétrica e danificaram o relógio de energia. Uma câmera de segurança registrou o momento que um criminoso invade o local. Ele escala a lixeira e vai até o piso superior. Nas paredes ficaram os rastros do crime. Estão entrando aqui frequentemente e a gente não sabe o motivo, porque já levaram a fiação, não tem mais nada. As torneiras a gente já retirou do imóvel, não está vazio. Eles não entram dentro da casa, entram somente dentro da laje, constantemente. Durante a luz do dia, os vizinhos estão relatando que eles pulam. O vizinho identificou que ele falou, parceiro, eu estou só pegando um bagulho que eu deixei aqui e já estou saindo, já estou indo embora. E isso está acontecendo todos os dias, que eu venho aqui todos os dias à tarde para dar uma olhada. E eles estão vindo à luz do dia, sem medo, sem nada. A população, o pessoal da rua está revoltado, muita gente aqui sozinha, que mora sozinha. Muita gente assustada, infelizmente. E a gente não tem aonde recorrer. No mês passado, um aposentado de 79 anos foi agredido durante um assalto, também nas imediações do Centro Pop. A suspeita é que o bandido seja um morador de rua. Esquina da rua Boa Vista, como o Gonçalves diz, quando eu desci lá embaixo, essa pessoa veio por trás e me deu a paulada. Deu a paulada, eu caí, machuquei. Depois eu não vi mais nada. Eu cheguei em casa, não sei como. E ele chegou a falar alguma coisa para o senhor no momento, alguma coisa ou não? No momento, só me pegou a minha carteira, o meu óculos e sumiu. A insegurança no bairro faz os moradores viverem com medo. Não tem uma dessas casas aqui que não entrou gente e todas elas foram roubadas. E se a gente sair aqui fora, não pode varrer, porque eles vêm com vassoura, com corda para me cercar. E quiseram me pegar, tinha faca, tinha um tabarmado. Então, eu estou até com medo de falar. Mas nós não tentamos sossego. E nunca tinha acontecido, depois do centro pop aqui, nunca tinha acontecido. Era um bairro muito legal, bom. Era gente cheia de vizinha. Agora hoje, todos os portões estão trancados. Não sai ninguém na rua. Sete horas da noite, não pode sair na rua. Toda a cidade é mapeada os crimes. Onde acontecem os crimes? Naquela região, detectamos que houve um aumento no número de furtos. E existe um reforço do policiamento preventivo naquela região. E resultado disso são prisões que vêm ocorrendo com uma certa frequência. Exemplo, esses dois criminosos aí hoje presos. E qual que é a orientação para os moradores em situação de casas que estão vazias para o lugar, que acaba sendo alvo de bandidos, de ladrões que invadem, furtam fiação, torneiras? Nesse caso, o ideal era manter um sistema de alarme. Manter ali as cercas elétricas funcionando, o alarme, para quando houvesse uma invasão, o alarme dispara, a pessoa aciona a polícia militar, e a gente possa deslocar para o local e fazer o atendimento. Olha, eu vou pedir para colocar de novo a entrevista, né? Só a última, a penúltima resposta dele, por favor, aí, João. Porque aqui, eu sempre falo no Balão Geral, olha, os moradores falam, o Valentim fala, que ali na região da Formosa, né, todo dia eu falo aqui do Centro Pop, né? Desde que o Centro Pop era na Hélio Palermo, que os comerciantes reclamavam, e aí pegaram, colocaram no meio da Formosa, né, tiraram a polícia e colocaram ali os moradores de rua, o pessoal do Centro Pop no lugar, né? E aí eu sempre falo, olha, criminalidade ali aumentou, porque tem morador de rua que precisa de ajuda, né? Mas, infelizmente, entre eles, como em todas as áreas, tem criminosos, tem ladrões. Aí os moradores também falam, olha, Prefeitura, situação está complicada, aqui tem muito ladrão. Agora, a Prefeitura não escuta o que eu falo aqui na hora que eu reclamo do Centro Pop. A secretária ignora, né? Finge, olha, não tem nada, está tudo bonito, tudo cor de rosa, tudo certinho, né? Aí, quando os moradores falaram também, a Prefeitura fez a mesma coisa, ignorou. A secretária também, a Secretaria de Ação Social, também ignorou. Agora, será que até a polícia, será que vocês não vão respeitar nem o que a polícia está falando? Está no ponto a entrevista, aí, o Tenente Regis, né, é ele que está falando com a gente? Coloque, está no ponto, então, a Prefeitura, Secretaria da Ação Social, olha o que diz a polícia militar sobre a situação da região da Formosa, o Tenente Regis Mendes, falando agora para vocês. A cidade é mapeada, os crimes, aonde acontecem os crimes? Naquela região, detectamos que houve um aumento no número de furtos, né? E existe um reforço do policiamento preventivo naquela região. E resultado disso são prisões... É isso, é isso, tá? Naquela região, a polícia militar, uma corporação respeitadíssima, o trabalho que esses homens fazem, né? A frente da polícia militar é um trabalho que a gente vê todo dia, e a própria polícia militar fala que houve um aumento de furtos. A própria polícia fala, né? Então, até quando a Prefeitura vai fazer de conta? Até quando, infelizmente? Ah, Valentim, mas a Prefeitura não pode fazer nada porque a promotoria não deixa. Então, eu vou pedir socorro, mais uma vez, para os senhores promotores. Eu vou pedir socorro, em nome dos moradores da Formosa, para o Ministério Público. Pelo amor de Deus, senhores promotores. Olha a situação ali da Vila Formosa, né? Vocês acham, realmente, que esse é o caminho para ressocializar alguém? Vocês acham que essa é a forma? Com eles montando barracos, com eles furtando... Coloca a imagem da escada, por favor. A escada escondida dentro do Centro Pop. Então, senhores promotores, pelo amor de Deus, eu peço socorro em nome desse povo, que pague imposto e que também tem direito, não tem mais direito que o morador de rua. Morador de rua, nada de braçada. Pode tudo, pode tudo, tá? Pode entrar na nossa casa, pode fazer xixi dentro da geladeira, pode revirar, pode quebrar, ele pode tudo. A gente não pode quase nada, né? Se a gente chegar lá e puxar o pau da barraca ali, ó, pelo amor de Deus, amanhã é processo, é não sei o quê, né? A gente está mexendo com quem? Não pode mexer. Mas, espera aí. Os caras estão guardando produto de furto dentro do Centro Pop. Segura essa escada. Olha essa escada aqui, uma escada de 4 metros dentro do Centro Pop. Ninguém viu, ninguém observou, nenhum funcionário, nenhum guarda. Sei lá como que é lá dentro, que a gente não pode entrar, uma caixa preta. Quem que fica lá dentro? Será que não tem ninguém lá dentro que viu? É normal um morador de rua andar com uma escada dessa? Uma escada de uma empresa de telefonia? Olha, essa escada ele achou onde? Ah, estava lá, estava na rua. Ah, encontrei onde? Presa em cima de um carro. Estava realmente, porque era da empresa, né? Que fica ali, inclusive, no mesmo quarteirão do Centro Pop. Nem a empresa de telefonia ali, de internet, ela foi aí liberada, né? Escapou da ação dos bandidos. Olha a situação. Agora ninguém viu. Dentro do Centro Pop, produto furtado. Até quando isso aí, gente? Né? Por favor, socorro o Ministério Público. Por favor, socorro o Prefeitura. Agora, sobre o Centro Pop, a Secretaria de Ação Social informou que o Serviço de Abordagem Social realiza um atendimento diário no local, com oferta de serviços existentes para as pessoas que estão instaladas ali na barraca e que há uma segurança desarmada 24 horas no Centro Pop. Agora, sobre a escada encontrada, lá dentro, a Secretaria não falou nada. Agora, essa nota que vocês mandam é fácil ser assessor da Secretaria de Ação Social, porque a nota é a mesma. Toda vez. Nós prestamos serviços, nós ajudamos, nós somos os caras aqui da Secretaria. Mas e a escada aí dentro, hein? Produto de furto aí dentro? Vocês não vão responder? Produto de furto aí dentro? Ninguém sabia? Ninguém viu? E as barracas ali da Tufi Jorge? Né? Nós questionamos a Prefeitura também. Aí eles falaram que é realizado um trabalho diário de orientação para que sejam acolhidos aí nos serviços da rede, mediante a aceitação do usuário. O terreno é particular, está em processo judicial, ou seja, a favela está autorizada, né? Ali a favela da Formosa está liberada, né? Porque não pode terreno ali, é particular, não pode por a mão. Agora aqui que é área pública, né? Aqui também vocês não podem mexer, porque aqui eles falam que o promotor não deixa, né? O Ministério Público não deixa. Então, fazer o quê? As pessoas de bem vão embora e o mal vai dominando. Onde a gente vai chegar, a gente não sabe. Ou até sabe e fica com medo de querer acreditar, tá? Infelizmente, tá gente? Não adianta. A gente vai brigando, 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 juntando provas, mostrando que a situação é complicada. Infelizmente o Centro Pop é um sistema que é um primeiro passo, mas não é a solução. E não passa disso, tá? Não sai disso. Fica nisso aí e vai piorando para o lado contrário. Ao invés de melhorando a situação, vai piorando a situação. Até para os próprios moradores de rua. Até para eles que ficam mais enfiados ali na droga, no curto, no crime, né? Afundam ainda mais. Essa é a solução que vocês encontraram. Todo dia tem reclamação aqui. Todo dia tem cato. Até curto lá dentro teve agora, produto curtado. E vocês não falam nada. Aí o Valentim que é ruim.